E o pré-carnaval de Belo Horizonte segue agitando o sábado por toda a cidade. No bairro Santo Antônio, região centro-sul da capital, o bloco Mamá na Vaca reuniu centenas de pessoas nessa manhã. E aí a gente teve que mandar a Kill Bill, Killane Rodrigues lá, pra acompanhar tudo. Ela acompanhou e vai mostrar pra gente agora. Vamos lá. Cores, brilho e muita alegria. O bloco Mamá na Vaca foi criado antes do boom do carnaval de BH e faz uma homenagem à escultura de uma vaquinha que fica na rua Leopoldina, no bairro Santo Antônio. E a fantasia do grupo de amigos não poderia deixar de ser temática. Vem no tema do bloco aí? Exatamente. Pegamos inspiração do bloco e fizemos nossa fantasia. O bloco, que é super tradicional aqui no Santo Antônio, saiu lá da Praça do Cário e arrastou uma multidão pelas ruas do bairro. Famílias inteiras curtindo a folia. Tem anos que eu não participo de carnaval, mas agora eu tenho um netinho, um super-homem, um super-homem que tá aqui me acompanhando e me protegendo. Olha que coisa mais linda, não é não? É bom demais, né? Muito bom, muito bom mesmo. Gente, tá ótimo. Vem pra cá todo mundo! A criançada aproveitou a festa. Qual a sua fantasia? Melanchinha. Sereia. Bondinha. Barboleta. E como é que a barboleta faz? As amigas apostaram em um item indispensável no carnaval, o glitter. Você não poupou? Muito glitter. Isso aí, tem que ter brilhado, é. Você tirou na foto aí, a alegria tá gostando do carnaval. Demais, o carnaval de BH é muito bom. E teve até recado pra prefeitura. O que que aconteceu com a sua fantasia? Foi o espazinho op, se não há carguinha aí de USB. A prefeitura podia colocar uma tomada aí pra gente na rua aí, pra gente conectar, pra ser melhor. Faltou tomada, mas sobrou alegria. Eu tô comemorando a vida. Faltou tomada, mas sobrou alegria. Faltou tomada, mas sobrou alegria. O que é isso?